Vamos silenciar a nossa mente, deixar a nossa mente calma e tranquila. Nesse instante, nós vamos nos harmonizando, primeiro conosco mesmo, vamos agradecer o nosso eu, vamos agradecer a oportunidade que tivemos, que estamos tendo, de nos encontrarmos conosco mesmo nesse momento. Nós vamos agradecer e silenciar a nossa mente dentro de um processo de agradecimento às pessoas que estão ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, que fazem parte do nosso dia a dia. Nesse instante, eu me conecto com a luz e eu reverencio o Deus interno que existe dentro de cada uma dessas pessoas, de forma que eu possa me sentir mais calmo, mais tranquilo, que eu possa me sentir transpondo um grande processo para que eu reconstrua o meu próprio eu e que eu possa, dessa forma, nesse processo de reconstrução, encontrar o meu Deus interior. Vamos relaxar a nossa mente. Isso. Vamos relaxar a nossa mente. E nós vamos agora, nesse processo, inspirar lenta e profundamente pelas nossas narinas, Enquanto nós inspiramos, vamos percebendo o ar entrando dentro do nosso corpo, caminhando até os nossos pulmões, sendo revitalizado, sendo oxigenado. E esse ar, através do sangue agora oxigenado, consegue ir a todas as células do nosso corpo. E dessa forma, vai harmonizando também todas as células do nosso corpo, todas as mentes de cada uma das células do nosso corpo. E no processo de expiração, nós vamos soltar o ar lenta e vagarosamente pela nossa boca entreaberta. E nós vamos fazer esse processo de troca de energia através da respiração. Vamos fazer algumas respirações dessa forma, prestando atenção nessa respiração, nesse processo. Respiração dessa forma, Inspire profundamente. da mente, leve o ar para os pulmões, e depois direcione esse ar até o centro da sua barriga, traga esse ar de volta e solte, relaxando a mente, solte, isso, sinta que a sua mente vai adquirindo um nível vibratório mais elevado e calmo, agora nesse processo de relaxamento, nós vamos observar o couro cabeludo e vamos relaxar o couro cabeludo, relaxe o couro cabeludo, relaxe o seu pescoço, os músculos da sua face, relaxe, relaxe, relaxe os seus braços, solte os seus braços, os dedos da sua mão, relaxe o seu tórax, relaxe o tórax, agora relaxe a parte inferior do abdômen, relaxe os músculos da parede do seu abdômen, sinta relaxar todos os seus órgãos internos, relaxe o seu quadril, relaxe, relaxe o seu bantão, solte os músculos do seu quadril, relaxe os músculos do seu quadril, relaxe o seu espinho, relaxe o seu braço, relaxe o seu relaxe, relaxe o seu quadril, relaxe o seuibão, relaxe o seu cuerpo, relaxe o seu sucesso, relaxe o seu e os dedos dos seus pés, sinta que você está relaxado, sinta que você está relaxado, respire calma e tranquilamente, observe que uma energia permeia o seu eu e nesse instante essa energia entra através das suas narinas, percorre todos aqueles chakras, frontal, laríngeo, cardíaco, complexo, básico, ginésico e nós vamos perceber essa energia fluir através dos nossos chakras e dessa forma nos conectarmos com a luz divina. Relaxe, se conecte com a luz divina, deixe a sua mente no estado de contemplação, onde você pode simplesmente observar, observe o horizonte, observe a luz que vem do horizonte, observe com carinho, meus filhos, que essa luz é capaz de envolver vocês nesse instante e promover todos os processos de transformação e de cura divina do seu corpo físico e da sua alma, se conecte com essa luz e deixe que a sua alma possa se permitir sentir todas as vibrações de paz e de amor do nosso Mestre Jesus. Eu permito que a minha alma, nesse instante, sinta todas as energias positivas do Universo, de forma que possa fortalecer as minhas próprias energias. Eu também permito que o meu Espírito acesse todas as possibilidades para que se concretize na minha vida tudo aquilo que eu tenho necessidade ou que eu deseje do fundo da minha alma. Eu permito ao meu Espírito, que ele acesse todas as possibilidades para se concretizar nesse mundo, os meus desejos e tudo aquilo que eu tenho necessidade. Nenhum problema é irresolutivo. Temos a resolução dos nossos problemas no aqui e agora. Solte a sua mente por bastantes. Projete agora na sua tela mental aquilo que você deseja durante esse estado alterado de consciência, onde você tudo pode. Projete aquilo que você deseja a nível mental, espiritual e também material. Respire profundamente e projete por alguns instantes. Apoio da sua mente. Apoio da sua mente. Apoio da sua mente. Isso, lentamente agora, vamos tomando consciência do que nós somos, vamos tomando consciência que nós somos filhos do Criador, somos projetos de vida deste Criador para que manifestemos toda a energia divina nas nossas vidas e dessa forma possamos também manifestar essa energia de vida naqueles que estão sob a nossa tutela, naqueles que estão ao nosso redor. Lentamente, vamos tomando consciência do nosso eu carnal. Lembrem que vocês estão agora sentados e alinhados no seu corpo físico. Se deem conta deste corpo físico. Agradeçam a Deus a oportunidade de terem esse corpo físico para estarem trilhando nessa escola terrena e sonhos que façam com que você se conduza a luz. Tome consciência da cabeça. Tome consciência da sua cabeça. Mexa o pescoço. Mexa os músculos da face. Aos poucos, vamos mexer os braços e as mãos. Tome consciência do seu braço e da sua mão. Respire e tome consciência do seu tórax. A sua barriga, o seu abdômen. Preste atenção agora nas suas pernas. Sinta as suas pernas. Mexa os seus pés. E os dedos dos seus pés. E nesse instante, nós vamos tomando consciência completa do nosso corpo físico. E vamos acoplando ao nosso corpo físico. E vamos agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos. Obrigado, Mestre Jesus. Que o Vosso amor bendito, Mestre querido, possa estar na vida de todos esses filhos que estão ao seu redor nesse instante, Mestre Jesus. Que o seu amor, Mestre querido, possa se estender a todas as criaturas desse planeta, Mestre Jesus. Que possam receber em suas casas, em seus lares, onde quer que esteja, uma fagulha do Vosso amor que essa fagulha, Mestre Jesus, possa iluminar o seu interior e fazer com que eles tenham consciência de que são espíritos encarnados em terra, detentores de um poder maravilhoso e prontos para atuar, Mestre Jesus. Que a Vossa força transformativa possa transformar a vida dessas criaturas, Mestre Jesus, e em vidas de paz, de amor e de luz. Que a Vossa fonte divina possa chegar à vida daqueles menos favorecidos, Mestre Jesus. E que eles sintam o Teu amor, sintam o Teu abraço, Mestre Jesus. Sintam o Teu carinho. Todos, Mestre Jesus, são filhos do Criador. Todos são filhos da grande luz universal e se colocam, nesse instante, em processo de recebimento. E agora, Mestre Jesus, num processo de doação. Que os Vossos anjos de luz, Mestre querido, possam passar em todos os lares, em todas as casas, fluidificar as águas, Mestre Jesus, para que as pessoas recebam essa energia de cura, Mestre, de cura da alma e se conectem, Mestre Jesus, com essa energia divina. Nesse instante, eu abençoo a cada uma das pessoas aqui presentes. Abençoo a cada um dos seres espirituais aqui presentes. E abençoo a cada uma das pessoas que estão através dessa tecnologia se conectando com esse momento especial, Mestre Jesus. Que a paz e o amor do nosso Mestre divino envolvam a cada uma dessas vidas. e que se manifeste somente a luz em cada uma dessas vidas. Que Jesus o abençoe. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês em seus lares. E que vocês sejam essas fontes de luz, paz e amor. Graças a Deus, Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos, filhos. Que Jesus os abençoe. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto